Música 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 Ai, ai, ai... 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 Você vai se resolver por causa de brigas que derramam Música 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 Que certamente não pertence a nenhuma de você Mas eu vou cantar assim mesmo Tá certo? Eu disse a você que eu tinha um amor Quem foi de uma dor que você não desejou Também adorei o que você gostou Mas eu podia até continuar Mas só com você, só me quero pra você Só com você eu não consigo Porque minha outra metade na certa vai me procurar Não tem nada a ver com você, né? Eu disse a você que eu tinha um amor Quem foi que mandou você, meu Deus? Também adorei o que você gostou A gente podia até continuar Mas só que você, só me quer pra você Só com você eu não consigo Porque minha outra metade na certa vai me procurar Mas esse amor fez história no meu coração Que mansinho foi ganhando o chão Um tesouro de não se perdão Lá vem você, lá vem você Lá vem você Lá vem você Esse corpo quente de rincão Esse beijo doce de tentação Lá vem você, lá vem você, lá vem você Você não pode me crucificar E por favor, não tem nada a ver com você Eu tenho medo danado de ti Que intensão Eu tenho medo danado de ti Eu tenho medo danado de ti Como minha outra metade na certa vai me procurar Mas por favor, não tem nada a ver com você Não tem nada a ver com você E porque eu mando você me desistir Eu também adorei o que você gostou Mas a gente podia ter um pouco mais Aí a galera de São Cinelli mandando um beijo Olha a galera de São Cinelli Calvo Cinelli de presente O que minha voz é verdade A Calvo Cinelli é bacana de chão aí Mas esse amor Fez história no meu coração E o mansinho foi ganhando chão Com o tesouro de não se perder E vem você Com esse corpo quente divulgar Esse beijo doce e tentação Esse abuso de poder Você não pode me crucificar A dor da minha casa Pode ver Eu também falei no canal de mim Você não pode me crucificar Mas a segurança é bara de que você gostou Você não pode me crucificar Mas a gente podia toản Ti Me sale Vem o meu dedo na arte de viver Vem o meu dedo na arte de viver Vem o dedo na arte de viver Vem o dedo na arte de viver Vem o meu dedo na arte de viver Vem o dedo na arte de viver Vem o dedo na arte de viver Meu alvarado é bom Quando o sol me serve liberdade Liberdade vai ter vontade Deixar a polícia Liberdade, liberdade 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 Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Quando você for Se você quiser Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Deixa a mão estar, libera a realidade, deixa a mão estar Vamos parar! 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 Vamos! 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 Essa aqui é o que é essa? É assim, ó Vamos morar 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 É assim Nos temos a ch SAS E por aqui Se tem ouo Ele se tem o medo O que me dá, o que me dá, o que me sorriu O que me dá, você matou por traição A quem sempre me deu a dor, você matou por traição A quem sempre me deu a dor, eu morro lá O que me dá, 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 o que me O que eu sou pra mim, Faz o lugar de Deus, E então você uma honra, A que você é que me levou, Você tanto com tradição, A que você é que me levou. Qualquer espelho, qualquer espelho O teu bem, o teu bem O Chegador, por traição A quem sempre me deu amor O Chegador, por traição A quem sempre me deu amor O Chegador, por traição A quem sempre me deu amor O Chegador, por traição A quem sempre me deu amor O Chegador, por traição A quem sempre me deu amor É melhor ficar mais calminho O Chegador, por traição 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 A quem sempre me deu amor O Chegador, por traição E o coração ainda me lembrou E já me disse, não me preocupe Com sua voz e com a vida E o vencedor inteiro é crescendo Quando eu acordei Confesso que jurei Com sua voz e com a vida E o vencedor inteiro é doloroso De perder um grande amor Amor Mais alucinado eu me criei Quando eu lhe ouvi Estava escrevendo O papel do irmão Foi o que arrasou E o coração ainda me lembrou E já me disse, não me preocupe Nosso amor chegou ao fim E já me disse, não me preocupe Foi o que arrasou E o coração ainda me lembrou E já me disse, não me preocupe E o coração ainda me lembrou E o coração ainda me lembrou O coração ainda me lembrou E o coração ainda me lembrou E o coração ainda me lembrou Sem lhe conhecer, sentiu a vontade de querer você E sempre se vejas louco, mas de uma vez Olha pra mim, faz bem o que meu coração não dá pra você Sem lhe conhecer, sentiu a vontade louca, mas de querer você E sempre se vejas louco, mas de uma paixão E sempre olhando, olha pra mim Faz tempo que meu coração não dá pra você Não faz assim, diz que eu não ouvi Não me negue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando, despertando o seu reino dos meus sonhos Seria bom que meu coração não dá pra você Que bem-vindo você Não faz assim, faz assim E de seu nome, não me negue a vontade de sonhar Não faz assim, faz assim Não faz assim, faz assim Não faz assim, faz assim Despertando o seu reino dos meus sonhos Despertando o seu reino dos meus sonhos Seria bom que meu coração não dá pra você Bem-vindo você Você Bem-vindo você Aí ó Vamos lembrar uma produção que eu gravei Ficou bem legal pra esse cantar Ficou bem legal, foi bem legal Aí ó Vamos ver se a gente lembra aqui Só pra dar seu like Vamos ver se a gente lembra aqui Cara, viola pra mim Agora eu sei E o amor que você prometeu E o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu É a mentira que você jurou Mas não foi igual Eu aprendi que não se deve crer É tudo aquilo que alguém nos diz É tudo aquilo que alguém nos diz É tudo aquilo que alguém nos diz É um momento de prazer Só de fazer o que você me deu Só de fazer o que você me deu E aí Você vai perceber Que durante algum tempo Fiquei sem ninguém Que durante algum tempo Não foi igual Eu aprendi que não se deve crer Eu aprendi que não se deve crer E aí Agora, agora, agora Agora eu sei Não se deve crer, em tudo aquilo que alguém sentiu No momento de prazer, ou de amor é tudo bem Eu sei que um dia vai outro bem Você ainda tem que encontrar alguém Pra me fazer o que você me fez E aí, na hora dos fogos em que você vai me procurar Como a mesma conversa que um dia me pegue a parcer Com alguém de uma falsa consideração E aí, pra me fazer o que você me fez E aí, pra me fazer o que você me fez E aí, pra me fazer o que você me fez A coisa que eu me fez Quando alguém de uma falsa consideração E aí, você vai perceber que o mesmo tá na boa E aí, na hora dos fogos em que você me fez E aí, você vai perceber que eu me dou uma boa Que durante a morte é bom viver sem ninguém Mas a parte da vida que vem para o bem Jesus Muito obrigado! Jornal daости 1 Revolver quase no tempo Exemplo dramático Letra descompromiso Tomada de serviço Que o social tem dono Quem cede a Deus Não quer vitória Somos heróis da memória Temos a cor da noite Filho de toda sorte Mato real de nossa história Sem preto de alma Pra me acarar o seu Ela é sem fruta de quem lhe dá Não nos ajuda Só nos faz o que Nem a vida da nossa história Viver no calabra Se for Não nos ajuda Só nos faz o que Nem a vida da nossa história Que o social tem dono Que o social tem dono Quem cede a Deus Não quer vitória Somos heróis da memória Quem morre da cor da noite Filho de toda sorte Mato real de nossa história Se preto de alma branca Que o social tem dono Que o social tem dono Não nos ajuda Que o social tem dono É que é que o pessoal tem Vem pra ver Que o social tem dono É que o social tem dono Que o social tem dono O melhor é quando, esse é o plano, é o teu som Sabe esse compromisso, não vai muito em serviço Se o social tem dom, nós não É sério, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo Sou poderoso, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo É hoje a cor da noite, e brilho de todas as noites Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mais um novo batalha Nós nos encontraremos outra vez Com certeza nós apagamos Se queira que você gostaria de me dizer Como é que o mundo passa a nós Na tanta alegria de nós, na missão Mas o povo é galéia Pois se encontraremos outra vez Com certeza nós apagamos Desse meio de você Cariça de casa nós E não vamos esperar a nossa voz Na tanta alegria de nós, na missão Boa noite, boa noite Aqui este bloco é marrô Por um novo devolho Aqui o bloco é cicatou Por um novo devolho Aqui o meu sonho Ah, aqui o nosso abalhado Por um novo Aqui a gente não tem na palma da mão Por um novo devolho Aqui a salida sou saudade Afinal Obrigado por fundo do nosso verão Mais um pouco pra galear Pois encontraríamos o país Conseguimos a apagar Nesse tempo de você A fuga da gama, a fuga da gama O carinho do infernal Não dá pra poder E não vamos ter a nossa voz Não tem hora e vida que não está Só uma noite boa Mas quem se compra um amor Não dá pra poder Ma quem beija só saudade Não dá pra poder A fuga da gama, a fuga da gama Pra quem morre de cantor Pra quem veio só sobrar Pra quem te não pede a mão da mão Pra quem te não pede a mão da mão Pra quem te sorriso de saudade afinal Obrigado por todos os nossos militares Obrigado Obrigado por todos os nossos militares Obrigado, caboxi Obrigado, caboxi A onda dá pra vocês, cabine Obrigado Obrigado, cabelo Obrigado, cabelo Obrigado Obrigado Boa noite, boa noite, boa noite Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, cabelo 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 Aí, um grande show, a apresentação aqui de Jorge Aragão, neste Dia do Trabalhador, aqui em Campo C, no Oeste do Estado do Rio de Janeiro. E para vocês que estavam aí acompanhando, nosso boa noite e até a próxima. Lembrando que a exposição de Campo C já está marcada para setembro, já tem três shows confirmados. São eles, Roupa Nova, Luan Santana e Sorriso Maroto. E ainda tem outros dois para serem confirmados. Ok, uma boa noite, anúncio. E bom fim de semana. Aliás, boa semana.